Olá rapaziada, como vocês estão? Estou aqui hoje com o Mike Gouveia O primeiro podcast do canal Estreando da melhor forma Para quem não sabe O Mike é um dos nossos cases de sucesso De treinamento no Dropshipping 2.0 Ele saiu de 15 mil de dívidas Para mais de 1 milhão em 45 dias Então o Mike Ele construiu uma das operações Mais exponenciais Que eu vi dentro do treinamento Que saiu realmente do zero, conseguido no estado expressivo E hoje nesse podcast aqui A gente vai entender um pouco mais da história dele Como ele fez isso, os resultados como um todo Alguma estratégia, vamos secar aí Para a gente ver e extrair um pouco mais da mente Do Mike, beleza? Bom, é isso, se você não é inscrito aqui no canal Lembrando, se inscreva aí Deixa o like para ajudar também A divulgação do vídeo como um todo Ativa o sininho Tem outros vídeos aqui no canal também Eu estou começando essa série de podcast entrevistando Alguns alunos que tiveram um bom resultado com o treinamento Vou mostrar um pouco mais da história para vocês Porque as pessoas acham que às vezes Ah, é só o Yaku teve sucesso É só o Yaku tem resultado Às vezes só eu falando aqui também no canal Acho que pode ficar um pouco chato Então trazer outras óticas assim Também do dropshipping Também de, como um todo De história de sucesso também Acho que é bem massa Então vamos começar aqui agora Essa série de podcast, beleza? E aí Mike De onde você veio, velho? Conta um pouco dessa história Tem quantos anos? Então, velho Primeiramente, prazer É uma honra estar aqui Trocando essa ideia com você A gente só se conhecer pela internet Hoje estamos aqui Trocando uma ideia Trocando experiência Trocando figurinha E isso vale mais em qualquer parada Ele veio lá do Paraná Lá de Maringá Maringá Isso aí Está aqui em BH hoje Ele veio para construir o presencial aqui Tem ele mais o Luiz E mais o Edu Que está aqui na sala também Dá um oi aí Salve Salve Eles vieram de longe Do Luiz veio de São Paulo, velho Uma consultoria presencial aqui em BH Eles ganharam um concurso de stories Dentro do treinamento Então, eles estão ganhando essa consultoria Os três primeiros ganhavam Uma consultoria presencial E eles vieram aqui pra BH E aproveitando a oportunidade A gente começou a gravar um podcast aqui Então, bem massa, mano Obrigado por ter colado aí também Eu vou junto Acho que vai ser bem massa Tudo de valor realmente pra rapaziada aí Vamos lá Então, meu nome é Mike Eu tenho 28 anos Sou formado Sou engenheiro civil E em meio a uma crise profissional Crise pessoal Eu me encontrei no mercado digital Através do dropshipping Encontrei o Iagro Através de um podcast E aí fui abordado também Por alguns patrocinados dele E aí, cara Eu falei assim Pô, eu vou investir nisso Vou acreditar Vou fazer acontecer Eu tava com aproximadamente Uns 15 mil reais em dívida Estagnado Não sabia o que fazer Isso em 2021? Em 2021 Março de 2021 Você me encontrou em um podcast Desse ano? Desse ano É, em março de 2021 E aí eu tava estagnado E aí eu tava estagnado, cara Uma realidade totalmente perdida E desacreditada de tudo Eu falei, cara Eu vou dar Tipo, meu último chute aqui Vou arriscar nisso Vou dar o meu melhor Pra fazer acontecer Voltando um pouco antes Aqui rapidão, mano Você era engenheiro civil Você formou em engenharia civil Isso Isso lá no Nordeste Lá em Maringá Não, lá em Maringá No Paraná No sul Paraná Isso Ah, box web Ah, então Você se formou em engenharia civil E isso Quantos anos você tinha formado? Cara, eu me formei Faz uns 3 anos Mais ou menos E aí eu saí da faculdade Procurando emprego na área Tentando me encontrar no mercado E como tudo recém-formado Você acha que você vai sair Ganhando um rio de dinheiro E isso não acontece, cara Infelizmente Eu vou te adiantar aí Você que tá fazendo a faculdade Tá no seu quinto ano de engenharia Você não vai sair rico Tô rico, né? Você não vai sair rico Você vai sair mais quebrado Que você de transporte, eu tenho certeza Tem as parcial da faculdade Tem as parcialas da faculdade Agora eu vou pagar Financiamento É, velho E aí, tipo Procurando emprego E mano, não existe isso As empresas não dão oportunidade Pra recém-formados Então Ou você tem um padrinho Ou você tem um QI Que é quem diga, né? Não rolou, velho E aí Tentando me encontrar no mercado Não encontrei Oportunidade pra mim E eu tentei criar Minha própria oportunidade Que aí eu Abri meu próprio negócio Que era uma construtora Então começou eu presa Caralho, 25 e quantos? Com 25 anos, é E aí eu falei, velho Eu vou arriscar Como sempre, né, velho Sempre quando eu entro em alguma coisa Eu dou o meu melhor Eu dou o sangue E eu quero fazer acontecer De qualquer forma E aí Ficamos uns dois anos Trabalhando com isso E aí já comecei a contratar Algumas pessoas Começou a caminhar o negócio E aí veio a pandemia E derrubou o nosso, né? Éramos novos A empresa crescendo ainda E toda empresa no início Tem muita dificuldade E aí veio a pandemia E alastrou tudo Derrubou a gente E aí começou a vir dívida Boleto E mandando o funcionário embora E as coisas acumulando E aí me encontrei Numa situação Cara, chegou a faltar coisa em casa Minha mãe trabalha como diarista também Meu irmão também Tava sem emprego Começou a faltar coisa em casa A gente começou a ter muitos problemas Eu tenho um filho de 3 anos E pago pensão pro meu filho Enfim, cara Encontrei uma situação Uma situação Tipo Não conseguia mais lidar com aquilo lá E eu falei Preciso fazer alguma coisa, cara Eu sempre fui Tipo Eu sempre fui inconformado Com a situação, entendeu? Por mais que eu esteja bem Eu nunca tô conformado com aquilo Você quer sempre estar melhor E quando eu tava na pior Foi a mesma coisa Com mais intensidade, né? E aí eu comecei E aí minha namorada falou assim Por que você não começa a estudar mercado digital? O mercado que tá estourando E todo mundo indo muito bem E tal E aí Você fala assim Já tinha estudar namorada É, ela que me incentivou Ela que me incentivou Por que você não vai no mercado digital? Você tem super perfil pra isso E tal Você é desenrolado Você resolve as coisas e tal Por que você não vai pro dropshipping? Você estuda dropshipping? Caralho, sua namorada já é impedida de dropshipping É Ela já estudava no mercado já um tempo, entendeu? Ela já manjava um pouco Por que você não vai pro dropshipping? Você tem muito perfil E aí eu falei Será, cara? E aí eu comecei a estudar Falei Pô, dropshipping Vejo tanta loja Tanto cara dando nó E não sei o que Os caras ganham lá duas horas É Não, as lojinhas ruins É ruim Você via essa aí Nossa senhora Tem loja essa aqui Verdade, verdade E aí eu falei assim Pô, vou dar uma estudada E aí eu comecei a absorver algum conteúdo Aí eu encontrei o Iago Isso era em janeiro 2021 2021, março Fevereiro pra março Aí eu montou a consultora Há 25 anos de idade Isso Veio a pandemia Aí na pandemia já começou a... Patinar 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 O ano inteiro ali Ficar pengando Sim, isso de 2021 Vem infinito É isso Aí em 2021 eu falei Não dá mais Já entendo Já entrou em 2021 com inconformado Inconformado Não dá mais E todo lascado, né velho Todo lascado E cobrança E gente atrás e tal E é doido, mano Porque tipo assim Toda pessoa que eu vejo Que realmente tem resultado Expressivo no drop São pessoas que estavam Inconformadas antes Assim Que elas estavam Em algum ponto da vida Que elas falaram Que eu preciso agir Tipo, não aguento mais Essa situação Eu quero dar melhor condição Tanto pra minha vida Pra minha família Minha namorada No caso seu filho também Então assim Você estava numa situação Em que você não queria estar E ver o drop Como uma oportunidade Porque assim Querendo ou não É um modelo de negócio Que você pode começar sem dinheiro Então porra É uma abertura fácil De entrada É E exige mais Da pessoa como um todo Tipo assim Só dela executar Se está a bunda na carreira De trabalhar Do que necessariamente Ah, o capital Um exemplo Montar uma construtora Até porque mano Puta investimento Não, e é escritório E é computador E é burocracia E é tudo mais Então a taxa de abertura É muito menor Do que no dropshipping E aí me encontrei Aí comecei a ver muito conteúdo E eu falo Velho IARM 17 anos Da época É, 17 né Você tinha 16 Não tinha nem tempo de 17 Caral E aí E o cara Pô, o cara tinha faturado Sete dígitos Vários set dígitos Aos 16 anos E eu com 27 na época Fiz 28 esse ano Falei Cara, não é possível isso E eu falei Se esse cara consegue Eu consigo também Não é possível E aí eu fui Falei Não, vou dar meu sangue aqui Vou dar meu sangue E eles vão fazer isso acontecer De qualquer forma E aí comecei a estudar YouTube Março Abril Aí o IARM lançou O dropshipping 2.0 E aí eu falei assim Agora é minha chance E dentro do YouTube ali Você começou a ir zoando Isso Eu comecei a abrir o YouTube Para começar a estudar em março Comecinho de março E você não gostou do conteúdo do YouTube? Então Eu tinha muito conteúdo bom Mas muito raso Cara Tipo assim Muita gente falando a mesma coisa E eu falo Absurdão Não pode ser só isso Então deve ter mais coisa Deve ter mais coisa Para aplicar E eu achava muito raso E até comecei a criar minha loja A partir dos conteúdos do YouTube Então que quando eu fui para o treinamento Eu já estava com ela quase 100% pronto E executando e fuçando e tal E aí eu falei Não, mas eu preciso de um direcionamento melhor Eu preciso de alguém Para me apresentar um conteúdo Onde eu consiga realmente Transformar isso aqui em um negócio Porque É tipo um quebra-cabeça Que não se fecha Exato Eu falava Não, está faltando coisa aqui Você vê um vídeo ali Você vê um outro aqui Tipo assim Explicações diferentes De pessoas diferentes De temas diferentes Você não consegue ter uma É bem difícil Aí cada um fala alguma coisa Cada um seguiu uma metodologia Quem é o símbolo? Quem vai escutar? Exatamente Quem que está certo? É não, é mano E eu falei Não dá Eu preciso focar em alguém Que me dê um direcionamento E que eu consiga aplicar O que esse cara aplicou Para eu ter o resultado que ele teve Porque nada melhor para você ter resultado De você se espelhar em uma pessoa Que teve resultado E fazer tudo o que ela fez Não tem nada mais validado do que isso Total Então você pega o caminho das pedras O cara que ele errou O que ele acertou As estratégias como um todo Então você encurta um caminho Não que você não vai ter que Tidá de não se esforçar Não batalhar Mas você encurta um caminho gigante Pelo contrário E aí eu comprei o curso E eu falei Cara Eu não tenho outra Outra E como é que estava o Max Que você procurou o curso Tipo assim Se comprou um cun na mão Não sei Tipo Velho Eu falei assim É minha última cartada Porque eu tinha um cartão de crédito Que eu não usava ele Que era o único que eu tinha limite ainda Para alguma emergência Entendeu? Porque estava tudo fudido O resto Pode ser E aí eu falei Esse aqui é minha última cartada Eu vou arriscar Se não der certo Isso aqui Lascou de vez E eu falei Mas eu não vou me dar o luxo De fracassar Eu vou fazer isso aqui acontecer De qualquer forma Caralho Não Falei Cara Se todo mundo está conseguindo Eu também consigo Não é possível Que eu tenha Menos possibilidade Que essa galera aí Eu não me permito É isso Tá ligado? E aí eu fui para cima Velho Aí eu comprei o curso E nóia No curso Estudava Tipo Assistia as aulas 3, 4 vezes Cada aula Ia lá na comunidade Ficava até 3, 4 horas da manhã Tirando dúvida Que era faseada E estudando Estudando E executando E criando loja É massa falar também Que tipo assim A comunidade Que tem no treinamento É uma comunidade Do Discord Então você consegue Mandar mensagem 24 horas por dia O Mike Velho Era tipo assim 3 horas da manhã O cara mandando mensagem Rapaziada Eu estou subindo Campanha no Facebook Isso aqui Tipo Estou duvidando tal produto Que isso mano E eu 3 horas da manhã Trabalhando Então no outro dia Vendo ele mandar mensagem 3 horas da manhã Madrugada Virando De manhã De tarde E o que que é isso mano Esse cara E esse tinha um nome No Discord Que é N E soldado É Falei mano Esse cara nem nome tem E não nada Eu falei Nu mano Não O robótico faz nas cara É Eu vi realmente Que você estava realmente Dedicado O cara está Pro processo dele e tudo mais Tanto é No ano que você estourou Eu falei Ah mano Obviamente O cara já Já tinha uns inscritos Mas show Aí você estava Naquela parte De Você comprou curso Já estava por na mão Isso Estava por na mão Velho Isso com Em 2021 Então ainda já no ápice Tipo Isso Em maio Em maio Falei cara É minha última oportunidade Essa E o que que você menina Achou disso aí Ela deu maior força Ela deu maior força Falei assim Vai pra cima Você é determinado Eu tenho Eu confio total Eu tenho total certeza Que vai fazer essa parada acontecer E eu não tenho dúvida disso Que massa E só ela sabia Não vou ter pra mais ninguém Caralho Ninguém sabia Ninguém sabia Era só ela que sabia Mas você ficava dentro de casa Tipo o dia inteiro Dentro de casa Com a porta trancada Internada em casa E ninguém perguntava nada Ninguém perguntava nada Tipo eu fechei o escritório Eu tinha um escritório E eu continuei tendo pão em casa Fazendo meus projetos Algumas coisas Então eles achavam Que eu estava trabalhando Com engenharia Nossa Vamos chegar nessa parte Depois de você Noque isso E eu noiado lá Executando Eu dormia 3, 4 horas Num dia Não tinha Eu acordava já Eu acordava meio automático Assim velho Eu acordava já Falava Nossa Eu tenho que executar Tem que executar Tá ligado E aí a galera achando Que eu estava trabalhando De engenharia em casa Entendeu E eu noiado No dropshipping Executando Executando Eu dormia tipo 4 horas por noite Acordava 8 horas da manhã E eu dormia 3, 4 horas da manhã E no outro dia Eu já acordava assim Bora de novo Bora de novo E cara Foi bem punk Foi um processo bem difícil Isso é de você falar Tipo assim Eu falo que Todo dropshipping Na verdade todo empreendedor Como tudo Nossa Todo dropshipping Não quero segmentar aqui Passa pela fase Do primeiro degrau Que a fase A gente vai Ter que ralar mais Do que o normal Se dedicar mais Do que o normal Pra depois Na frente Você conseguir ter Um conforto maior Então assim Muita gente fala assim Rale mais do que os outros Disturre mais do que os outros Durma menos do que os outros E tenha um AVC Antes dos 30 anos Assim Eu acho Bem errada essa frase Porque todo primeiro degrau Exige um esforço Então se você vai ter que dormir Três horas por noite Quatro horas por noite Nem que seja por um curto período de tempo Que você sabe que vai virar um game É isso Não tem como escapar Ou você se contenta com a sua realidade atual Ou você vai pra cima Ou você realmente se esforce Pra fazer o que aconteceu E outra coisa Eu não tinha tempo Pra ficar executando devagarzinho Deixar as coisas acontecendo As coisas estavam se apertando Eu cheguei na minha namorada E falei assim Eu tenho 60 dias pra fazer isso acontecer Caralho E foi o tempo E foi o tempo Eu falei eu tenho 60 dias Porque tipo Eu tinha uma reservinha ali Que sobrou Tipo eu ia pagando umas contas Tipo pagando pensão do meu filho E tipo cumprindo a necessidade básica E eu falei Eu tenho 60 dias pra fazer acontecer Que meu dinheiro vai acabar E eu falei Então eu não tinha possibilidade De dormir Acordar 10 horas da manhã Trabalhar em 2, 3 horinhas Fazer um break E aí Não tinha como Então se uma pessoa Leva 8 horas pra subir a loja Eu tinha que subir ela em 3, 4 horas Entendeu E esse pensamento assim É muito massa Porque assim Você já entra com Na bala Já entra com Sangue no olho Realmente dedicado a fazer acontecer Porque mano Não tem que ela entra meio away Meio corpo mole Assim Não sabe se vai Não sabe se não vai E mano O que mais Treinamento como um todo Mano Qualquer tipo de conhecimento Você vai ter a direção Mas você vai precisar de ir Eu tava até comentando Aqui mais cedo com o pessoal Na consultoria Mano Não adianta nada Esse seu conhecimento como um todo Se você não executa Tipo a gente passou o dia inteiro aqui Trocando ideia Discutindo sobre o negócio Todo mundo né Resolvendo os problemas Dos negócios Só que tipo assim Não adianta nada Ter esse conhecimento E executar Pois é E botar pra frente né Então mano Doideira velho Tipo assim Isso então já era Mais ou menos Isso Finalzinho de maio Finalzinho de junho Aí eu deixei tudo redondinho E aí eu comecei Aí comecei a testar os produtos Em junho Eu comecei a testar os produtos Testei Um produtinho lá Que pra mim era Nossa Falei Nossa Vou virar milionário Que esse produto Mano Vendeu nenhum Aí fui pra outra Testei outro produto Nada também E eu falei Nossa E eu vi a galera Falando assim Eu testo 40 produtos Não acertei ainda E não sei o que Ele falou Cara eu não sei o tempo 60 dias 60 dias Eu não tenho tempo pra isso E aí Numa bela noite Assim Eu noiado De madrugada Aquela tristeza Tipo Minha realidade Estava bosta Eu não sei Mas o que eu faço Encontrei um produto Falei Ah vou testar esse produto Aqui Comecei a testar ele Preparei todo ele Deixei tudo caprichadinho Pop Criativo Tudo Eu subi ele No dia 12 de julho Mais ou menos 11, 12 de julho E aí rodei Nos 3 dias de teste As métricas Tipo Caminhando pra ficar boa Assim E eu falei Vou testar mais um dia No outro dia Que eu testei Saiu duas vendas dele E aí eu falei Os dois primeiros dias Não tinha saído venda Não tinha saído venda ainda Caramba Não tinha saído venda Só que as métricas Estavam muito boas Estava tendo Carrinho Estava tendo finalização Estava tendo tudo Só que o orçamento Baixo Aí eu falei Vou aumentar um pouco O orçamento Para ver se saiu alguma coisa Valeu E aí saiu duas vendas No outro dia Eu falei Opa Aceito Vamos lá Agui aqui Rapaziada Se hidrata E aí saiu duas vendas No outro dia Eu falei Opa Saiu duas vendas Não tinha saído venda Não tinha vendido nada ainda Ah então foi sua primeira venda Minha primeira venda Minha primeira venda Ainda mandei no grupo Felizão Falei Minha primeira venda Essas duas vendas Hoje Não é golpe Não é golpe Funciona Como é que eu entrego Agora Caramba É um dos próximos problemas E aí Você trouxe três produtos Três produtos Sem nenhum Sem nenhum Gastei tipo E outra velho E eu gastando dinheiro Testando produto Acreditando que ele ia acontecer Entendeu Gastei tipo Seiscentos a setecentos reais Seiscentos a setecentos Você falou Tem que muito engenharia E desistir Era um dinheiro que eu não tinha Que eu tava torrando Num cartão de crédito Que eu tinha Ficou uma emergência E eu torrando Falei assim Como é que eu vou pagar Essa fatura Como é que eu vou pagar Essa fatura Até o ads Até o dinheiro em anúncio Que você tava gastando Era tudo nesse cartão De emergência Entendeu E eu falo Se eu não vender Eu não vou ter como pagar Isso aqui Vai enrolar Vai ficar pior E aí vendeu E aí eu Caraca Vendeu E aí eu peguei O criativo validado Vendeu os dois No mesmo criativo E aí comecei a testar público Testar público E aumentou E aí começou a sair No outro dia Saiu três vendas No outro dia Saiu quatro E aí começou a aumentar Começou a aumentar Começou a aumentar Uns três, quatro dias depois Eu tava vendendo Tipo, vinte e cinco Num dia Desse produto Viu? Uns três, quatro dias depois E aí eu falei Caraca Três, quatro dias depois? É, já tava vendendo Vinte e cinco dele por dia Aí eu fui começando Aumentar o orçamento Otimizando a campanha Otimizando, otimizando No dia Trinta de julho Eu tinha feito Trinta K já E no dia quinze Você tinha feito Primeira venda Primeira venda No dia quinze de julho No dia trinta Eu tinha feito Trinta K Mais ou menos Mil reais por dia Mais ou menos Mais ou menos Tinha feito Trinta K Eu falei Caraca Velho Tinha sobrado Pra mim Tipo, uns cinco K livres Assim Nossa, mano Então, nu Então, tipo assim De maio Que era, mano Fudido Fudido Em quinze dias Eu fiz o dinheiro Que eu precisava Pagar minhas contas Do mês E qual foi, tipo assim Show Tô aqui com cinco mil O que você pegou Nessa hora, mano? Falei, cara Vou segurar esse dinheiro aqui Que eu vou precisar dele pra add Pra reinvestir nele Porque se tá vendendo Agora tá faltando Sub-orçamento Otimizar a campanha E aí eu fui pra agosto Falei assim Agora eu vou trabalhar Essa parada aqui Agora eu quero ver Agora eu quero ver O que vai acontecer, velho Que isso, mano? Tipo assim Você foi Você tava com quinze mil em dívida, né? Quinze mil em dívida, velho Quinze mil em dívida Com o banco, cartão Cartão, banco Cara, devendo pra não sei quem Pra outra pessoa E pensão do meu filho atrasada Na hora que começou a vender Tipo assim Na hora que você começou A fazer as vendas Tipo começar a escalar Como um todo Como é que tava Tipo a sua cabeça O que você tava pensando Nessas horas Cara O que você vinha na sua mente Eu falo Assim, quando começou a sair As primeiras vendas Eu vi tipo Um pontinho de luz Do fim do túnel Saca? Falei assim Caraca Será que esse negócio Acontece mesmo? Tá saindo as vendinhas Aí tipo Saiu cinco vendas No dia Falei Nossa, cara Esse negócio Você vende Funciona, galera E aí Eu falei assim Não E aí o esperançoso, né? Aí os problemas Já não me atingiam mais Aí o foco Era cem por cento Daquilo ali Nossa Nossa, assim Do meu treino Era por um dia Nossa Aí eu ficava Vinte e quatro horas Monitorando as campanhas Nossa, bota Você é Monitorando a campanha Vinte e quatro horas Atualizando lá E aí Pá Saiu vendendo o celular Eu já agarrava ele Falava Nossa Que massa, velho Que massa E aí eu fui pra agosto, né? E aí eu fui pra agosto Eu falei assim Nossa, velho Agora é minha chance Eu falei assim Eu fui pra agosto Falando assim Se eu fiz 30k em 15 dias Eu vou fazer 100k em agosto Caralho É excriminação mesmo Eu falei Eu vou fazer 100k em agosto Eu vou triplicar Eu fiz em 15 dias 30k Eu tenho 30 dias pra trabalhar Esse aqui eu vou fazer 100k Mas tranquilo E fui, velho Fui pra cima Fui pra cima E 100k você fez uns 20 mil líquidos, né? 20 mil líquidos, mais ou menos Pagava todas as dívidas Pagava todas as minhas dívidas Sobrava dinheiro E tava com um modelo de negócio ali Pra começar a aplicar Pra começar a ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu já tava pensando no dropshipping Dropshipping já como uma empresa, velho É, isso é importante É, como uma empresa Porque, tipo Velho É rentável É de fácil acesso E baixo investimento Então É a empresa perfeita, velho E, tipo assim Na hora que você não vê como empresa Ah, uma pontinha de renda Você não consegue escalar realmente Com constância Você não dá valor Igual hoje A gente tá falando aqui na consultoria Os problemas do Mike hoje São cultura de empresa Processos Seleção Contigência como um todo Então assim São problemas de empresa real mesmo Então não é um negóciozinho Tipo Ele chegou num nível hoje Que a empresa como um todo Demanda dessas coisas Porque realmente Ele tá lidando profissionalmente Como uma empresa Então essa visão também, mano Eu acho que não só Hoje em dia Você tem, tipo Ela é importante Pra você conseguir escalar cada vez mais Chegar em resultados cada vez maiores Só que eu boto o facto também Tipo Lá atrás Você também pensou dessa mesma maneira Pra chegar nesse nível Exatamente Pra chegar nos 5 minutos por dia A hora que eu vi que entrava a grana Eu falei assim Caraca, isso aqui pode virar uma empresa Eu falei Isso aqui pode virar uma empresa Isso aqui dá um resultado absurdo E eu fui pro agosto Com sangue dos olhos Falei Vou fazer 100k esse mês Aí chegou agosto Meio de agosto Já conseguindo Manteram a constância E subindo Subindo, né? Subindo, subindo, subindo E como é que foi isso pra sair de escala? Na hora que você ganhou dinheiro O que você falou com essa mulher? Eu falei assim Amor, tô saindo venda Que esse mês a gente fez 5 mil líquido Em 15 dias Nossa Caraca Eu não acredito Ela falou Eu não sabia que você ia conseguir E não sei o que E agora vamos pra cima Vamos fazer o jogo virar ainda mais E eu falei Não, agora vamos fazer acontecer de verdade Entendeu? E aí eu comecei a estudar mais Pra saber como é que eu conseguia Melhorar esse resultado Eu podia fazer Se eu podia melhorar minha copy Pra ter mais conversão Se eu podia melhorar minha página Se eu podia melhorar minha oferta E eu comecei a otimizar isso Pra conseguir ter mais resultado Porque eu falei assim Se isso aqui tá bom Assim E se eu melhorar Será que vai ficar melhor? Pode ser Se eu melhorar minha oferta Se eu melhorar minha copy E eu comecei a fazer Algumas análises de métricas Tipo Eu criativo Se eu mandar mais gente Pra minha página Eu consigo converter mais Tá ligado? Então aí eu comecei a fazer Essas análises E comecei a fazer As otimizações necessárias De acordo com aquela planilha De cenários Que você passou Análise dos cenários Então Velho Que lá era minha bíblia Eu jogava minha campanha lá Período de sete dias E via o que que tava ruim E o que que podia melhorar E utilizar Entendeu? E mano Você falou no treinamento Que você No primeiro dia que você Gucou dropshipping Você levou seu filho No shopping E deixou ele A vontade Como que você quiser Brinca quando você quiser Isso foi em julho Ou em agosto? Isso foi em agosto Então vamos deixar mais a frente Foi em agosto Então show Iniciei o primeiro de agosto E já tava com Mano Sangue nos olhos E aí eu tinha entendido Daí Falou Cara Eu entendi Como é que vem isso aqui agora Eu entendi Eu consegui sacar Pô Se eu fizer isso aqui Eu vai conseguir sair mais venda aqui Entendeu? Se eu otimizar essa campanha aqui Pô Meu CPA tá alto demais O que que tá acontecendo? Vou pegar Eu vou otimizar esse conjunto Otimizar esse bot slider E eu fui entendendo E absorvendo conteúdo Não é porque você tá vendendo Que você para de estudar Porque se você estudar Você consegue alcançar mais Se você tava ainda Então E voltava pro curso do Iago E falava Mano Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui E ela aplicava E procurava coisa pra mudar E testava E testava coisa E testava outra Testava 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 Eu nunca parei de testar Nunca parei de testar E uma coisa que eu parei De buscar Que eu buscava muito Era tipo Estratégia pronta Validada Ah eu vou fazer isso aqui Que isso aqui vai funcionar Não existe Todas que eu testei Ninguém vai funcionar comigo O mercado digitário mudou muito rápido Você não tem Precípios serem seguidos Tipo assim Você não consegue atualizar Sua estratégia Ao ponto de ser Parado nisso Então você não tem Algo pra se adaptar não Entendeu? E eu testava Testava tudo Ah testava Laude não sei o que Testava público Não sei o que E fazia Juntava um monte de coisa Juntava e tal Uns dava bom Outros dava ruim Outros dava mais ou menos E aí eu fui testando Testando E a escala foi crescendo Foi crescendo assim Exponencialmente Foi surreal É exponencial a escala Você tá vendendo 3 mil O primeiro produto que eu vendi Rapaziada Que eu realmente escalei Eu lembro que no primeiro dia Eu vendi mais ou menos Uns mil reais dele Mil reais não Uns mil reais Que era um ticket alto Era 200 reais pro produto Ticket é tipo O preço que eu cobro dele Primeiro dia eu vendi uns mil reais No segundo dia eu tinha vendido Três mil Tipo assim Eu tripliquei Isso pra um jovem de 14, 15 anos da época Surreal Surreal Aí no quinto dia Eu lembro de eu estar batendo Mais ou menos 10 mil reais por dia Caraca E tipo assim É exponencial pra caralho E é um choque de realidade Galera Vocês não estão entendendo É do nada Num dia você tá Lascado No outro você tá vendendo 10 pontos É loucura Exatamente É loucura Tipo assim Você até muda de realidade Porra tipo Que era caro pra mim Você nem acredita Você nem acredita Na real você não acredita Que tá acontecendo aquilo Demona o tempo a cair a ficha Não Antes você vai falar assim Caraca velho Eu durou 20k na minha conta hoje Como isso velho Eu trabalhei dois dias 20k De fatura mesmo É impressionante É uma coisa Extronômica Aí mano Bota o fé Então você a gosto Já entrou na mentalidade De testar tudo De testar tudo E você acha que isso foi Uma das coisas que mais Garantiu seu resultado Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que isso foi Se eu tivesse mantendo Tipo Ah vou manter essa estratégia aqui E vou ver o que ela me dá Eu não entrei com isso Se eu fiz 30 mil Eu preciso fazer 100 Pra mim fazer 100 Eu preciso testar coisa nova Bota o fé Eu preciso fazer acontecer Tipo Se isso funcionou Se eu fizer isso aqui Vai melhorar Se eu testar isso aqui Será que eu vou conseguir Ter um faturamento Um pouquinho maior hoje Entendeu A vez é mais pensante Isso então E como eu disse Eu sou inconformado Então se eu fiz 30k Eu não quero ficar só nos 30 Eu quero fazer os 100 Se eu fizer 100 Eu quero fazer 200 Entendeu Então eu quero sempre aumentar É mais uma questão Não só pela grana Mas uma curada pessoal Sim De fazer acontecer De fazer dar certo Sim E aquele orgulho Aquele ego De pô eu consegui É Isso é muito massa É um ego É realmente uma realização É realização É isso aí É realização É isso mesmo Aí Agosto mano Foi um mês ali Que você conseguiu alcançar 50 mil reais por dia Foi 50 mil que você fez um dia? É Teve o dia 26 de agosto Eu fiz 50 mil no dia E como é que foi a caminhar Até 23 de agosto? Cara foi assim Tipo uma surpresa por dia Todo dia era uma coisa nova Tipo Eu vim batendo recorde por recorde Todo dia Todo dia? Todo dia eu bati um recorde Milagrosamente todo dia? É quase todos os dias Tinha dia que eu dava uma loucura Subia um pouco demais pra cabeça Aí eu fazia umas cagadas E tipo Perdi um pouco Tá ligado? Ah tem um dia que eu tomei um prejúrio de 800 reais E outro dia tipo Deu uma exagerada Milão Só que aí no outro dia eu falava Não Vou consertar isso aqui Vou fazer dessa forma agora Aí tipo Eu pagava o que eu tinha Tomado um dia anterior Beijo muito antes É É E assim cara Testando né Eu sempre testei muito O drop também é legal Tipo assim Você não é uma janela de um dia só Você sabe Um dia você pode tomar um prejuízo E no outro dia você pode tomar um lucro O que é importante É fechar tipo mês Exato A semana você tá lucrativo Você realmente consegue lucrar na semana Porque vai ter dia que você tá vendendo bem Vai ter dia que tá vendendo ruim Drop é uma empresa Um negócio como qualquer outro Não um milagre E aí eu comecei a entender Que tinha dias da semana Que vendiam mais E aí esses dias ali Esses dias da semana Eu colocava um pouco mais de ad E aí E aí Eu ia me aproximando de alguma data Tipo segunda-feira E terça-feira E eram dias ruins Então eu dava uma segurada Eu não colocava investimento Gênio Aí de quinta pra frente E aí quinta e sexta Sábado e domingo E aí eu metia ad Otimizar a campanha Engenheiro formado Engenheiro formado na verdade Engenheiro formado com uma consultora 15 mil em dívida Tipo mês atrasado Nesse era dado no caso No dia de agosto Tava fudido assim De vida assim No sentido de mano Realmente Tudo ali mano Conspirando pra ele ficar inconformado E sair daquela realidade como um todo E algum tempo depois Já tava tipo fazendo Cinquenta mil por dia Então assim É uma troca de realidade muito grande E aí muito pouco tempo Em meses mano É Eu fechei o mês de agosto Eu entrei pra agosto Querendo faturar cem mil Dia trinta e um de agosto Eu tinha faturado novecentos e trinta mil Caramba Nossa Nossa E dia trinta e um de agosto No dashboard Novecentos e trinta mil Nossa Caramba Olha o meu cem mil aí Vezes dez E eu olhava pra aquilo lá E falava assim Cara Eu não acredito que eu consegui fazer isso aqui Era algo tipo Parecia uma miragem Uma água no deserto Assim ó Parada que não existe Eu apertava F5 Falei assim Não Deve ter dado algum bug Na Shopify Não é possível Só acredito no ano que você Mano Vê assim Nossa Cara Incrível Incrível Foi uma sensação Muito Muito Top E aí Eu peguei Cara Entrou essa grana na minha conta Eu falei assim Primeira pessoa que eu peguei Foi meu filho Massa Peguei meu filho E aí tipo Velho Fazia tipo Seis meses Que eu tava na Pindaíba Que eu não conseguia Comprar uma roupa pro meu filho Não conseguia sair com meu filho Pra ir pro shopping Então tipo O dinheiro contado Contado Se eu fizesse isso Ia faltar pra fazer alguma coisa Pensão atrasada E tal Peguei meu filho Domingão Depois do almoço Levei no shopping Falei assim Vai filho Aí meu filho brincou Em todos os brinquedos do shopping Comeu doce Sorvete Eu quero isso Eu quero aquilo Não sei o que lá É dia de rei Dia de rei Ali velho Aí ele caiu a ficha Eu falei assim Caraca Ali caiu a ficha Eu falei assim Olha o que eu tô podendo proporcionar pro meu filho Através do dropshipping Eu falei O dropshipping não mudou só a minha vida Mas também mudou a vida do meu filho Mudou a vida de quem tá perto de você Os colaboradores também Os colaboradores Da família Do pessoal Exatamente Hoje eu emprego Hoje eu tenho 5, 6 pessoas que trabalham comigo Remuneradas E o pessoal é engajado Querendo crescer dentro da empresa Tem uma menina que ela trabalha no suporte Que ela faz psicologia E ela já tá trabalhando Pra trabalhar Já tá tipo Na noia já De trabalhar com gestão de pessoas E Mike Tô fazendo Vou fazer um curso aqui De gestão de pessoas Eu quero gerir as pessoas E isso é muito massa Transformar a vida Porque você não transforma só a sua vida Você transforma a vida de outras pessoas Que estão próximas de você Isso é muito importante Total Caramba mano Então assim Caralho Porque você foi realmente Do zero mesmo Tipo Do menos zero Do negativo Até 930 mil 930 mil E a primeira coisa que você fez Assim a primeira coisa que eu fiz também Na hora que eu realmente comecei a ganhar dinheiro mesmo Foi É muito doido Porque tipo Tem que ter um tipo forte na visão Pra você realmente conseguir Fazer a parada acontecer Então tipo O senhor é o seu filho E tinha minha mãe Igual também Trava diarista Então Na hora que eu vi Tinha minha mãe chegando cansada Mano Tipo Eu preciso fazer alguma coisa Primeira coisa que eu fui Mano Cancela 3 caras que você já trabalha aí E tipo assim É uma sensação Nossa senhora né Não tem 930 mil que paga Nossa Total mano Não tem velho Total Aí você fechou agosto Com 930 mil Isso E na hora que você viu Aquele dashboard ali Velho O que que O que que passou na sua cabeça Tipo assim O que que você viu assim Porra Tá ligado Aquela emoção Mas mano Eu falei Eu falei Cara Eu construí uma coisa Construí uma empresa Porque agora Eu tenho dinheiro E eu tenho E eu já sei o que fazer Pra fazer essa parada aqui Crescer ainda mais Entendeu Então Eu não peguei a grana Eu entendi Que aquele dinheiro não era meu Que aquele dinheiro Era do negócio Que eu tava começando Que já tinha me gerado Muita renda E que eu poderia pegar Essa renda E aplicar E fazer ela Duplicar Quadriplicar Quadriplicar Entendeu Então paguei todas as minhas contas Que eu devia Tirei um salariozinho Lá pra mim Me manter E tal E falei assim Agora eu vou te pegar essa grana E fazer esse jogo Virar mais ainda Tá ligado Agora eu quero ir pro jogo Dos caras grandes Querem ir pro jogo Que o Yagro joga Tá ligado? E mano Que doideira Tipo assim Uma história bizarra Não são realmente Um crise de sucesso De superação De motivação também Porque assim Mano Não tinha possibilidade As pessoas olham Fremamente Tipo Mais que não sei o que As pessoas que elas realmente Têm sucesso na vida A grande parte Elas vem de baixo Então Depois ninguém pode falar Ah foi sorte Sorte é o caralho Sorte é o caralho O cara Três horas por dia Que ele dormia Você tava três horas por dia Quem fala que foi sorte Dorma três horas por dia Não dorme Não dorme Então assim Mano História do carinho Quanto você falou pra sua esposa Mano É minha namorada É namorada Você falou pra sua namorada Não Assim Eu sempre falava das rendas Olha hoje vendendo tanto Hoje vendendo tanto E tal E aí o dia que eu fechei o mês De 31 de agosto Fechei o caixa Falei assim Mô Vem quanto que eu faturei agora E aí eu falei pra ela Falei pra ela Mô, faturamos um líquido 120 conto Esse mês Dez salário pra um médico Véio Ela falou assim O que? Meu Deus do céu Eu não acredito Falei assim Ah, eu pensei que saí em 30 dias 30 dias Falei assim Cara Nossa, imagina A felicidade dele Foi surreal Surreal E se chegou a comentar com seus pais Ou familiares Aí depois tipo Aí a galera viu Comecei a sair com meu filho Fazendo negócinho Fazendo uma coisa suspeitada Não, o cara tava esses dias Esse mês passado Tava tudo lascado E aí esse mês já tava Não sei o que E aí comecei a ajudar em casa Comecei a dar uma grana mais Pra minha mãe E tal Eu e meu irmão A gente sempre dividiu as contas Em casa E minha mãe cuidava mais A parte de comprar comida Essas paradas E aí eu já comecei A ajudar mais em casa E tal E aí já comecei A comprar umas paradas Com meu filho Acertando todas as minhas contas Já não devia mais pra ninguém E aí eu falei assim Pô, tô construindo outro negócio E aí contei e tal E esse aqui Tem tudo pra fazer Nossa vida mudar E nosso jogo virar de vez E já mudou E já mudou Primeiro de grau Mais difícil Igual falei que cês Claro É... Aí entrou em setembro Isso E aí veio o meu primeiro problema Né? Primeiro problema? É O bloqueio Nem tudo é um ar de rosa Aí veio meu primeiro bloqueio E assim Eu não tava preparado pra ele Cara Porque eu comecei a vender em julho E agosto Eu no meio de uma escala Eu não tinha estabelecido processo Eu não tinha tido tempo De fazer contingência Eu tava vivendo o processo E resolvendo as emergências Que apareciam ali Sim Né? Ah, começou a dar problema numa coisa Recusa de mercado pago Eu tinha que mudar o gateway É... Comecei a ter que cuidar daqui E dali E aí eu não tive tempo De estudar contingência Eu não sabia fazer contingência Né? Então eu ia ter que parar pra aprender isso No meio de uma escala Que eu nunca tinha aprendido Eu ia vender Eu não consegui parar Mano Pra quem não sabe Que é contingência Só o que o Mike falou É basicamente Você blindar, né? Os seus ativos de publicidade No caso São o seu Facebook Sabe esses anúncios Que aparecem no seu Facebook Aí? Basicamente Tem um perfil empresarial Atrás desse anúncio Tá? Que tá anunciando no Facebook Quando você faz a contingência É você fazer vários perfis Empresariais Pra se... Caso você tomar um bloqueio Nesse perfil empresarial Sua empresa não para Porque se você depende do anúncio Você depende de anunciar Pra outras pessoas Pra vender No caso É o exemplo De 99% do Dropshipping A gente depende de anúncios Né? Você tem mais perfis empresariais Do Facebook Pra se caso Esse bloqueio vim Você tá Com o plano B Assim dizendo Aí Como o Maicon é um escala Brutal E curto de tempo Contingência Contingência Eu quero é vender É Eu quero é vender Não tinha nem CNPJ Eu rodei todo esse valor No CPF Porque não deu tempo De abrir o CNPJ Não deu tempo Aí no final de agosto Quando eu vi Já tinha rodado Tipo 150 mil reais No meu cartão Nubank E entrando dinheiro E adiantou na fatura E eu falei Meu Deus Isso aqui vai me dar um problema Cara Precisa abrir o CNPJ Aí eu fui atrás De abrir o CNPJ Só que tipo Leva tempo Leva tempo Era sete dias Pra sair o CNPJ E depois mais sete dias Pra liberar o vará Pra começar a emitir nota E aí tipo E eu não ia parar de vender Né velho Eu falei Não ia parar de vender Não ia parar de vender Falei Não, deixa Depois vamos ver o que acontece Isso aqui né E aí veio meu primeiro bloqueio No mês de setembro E eu falei assim Caraca E aí eu saí Vendendo 40 mil reais por dia No outro dia Zero Ou tipo Mil reais É os males do digital Você tá também lá em cima Tomou um bloqueio BUM Do nada você sai de 250 pedidos por dia De 300 pedidos por dia Pra 10 pedidos Que a galera que deixou no carrinho Voltou a comprar na sua loja Fica uma semana assim Vendendo um pouquinho ali e tal E a massa que você comentar também é que tipo assim Pelo fato de já ter visão de uma empresa como um todo Você não pegou aquele dinheiro e não torrou Não Imagina um moleque tipo assim Mano Pegou essa grana Não Eu vou fazer uma Eurotrip Vou comprar um carro Comprou um carro Jogou tipo um água no poderia E aí Porque eu sabia que era Era um período muito inconstante ainda né cara Então se eu fosse usar aquele dinheiro Será que no próximo mês eu ia conseguir faturar aquilo de novo Total Tipo eu fechei o mês e falei assim Pô mas e agora esse mês Será que eu vou conseguir manter isso Total E aí não deu outra velho Não deu outra Em setembro Dia 3 de setembro caiu tudo Pum Caiu tudo Despencou velho Na hora que despencou o que você falou Eu falei caraca Que que eu faço agora velho Lembrando que quando cai tudo Você não perde tudo né Você não perde o dinheiro Não Caiu o meu perfil né Eu parei de anunciar Eu não tinha mais conta pra anunciar E a loja depende 99% disso pra funcionar Sim Naquele momento Tem outras estratégias de tráfico Influência Influenciadores Tem outras fontes Só que eu não tive tempo de fazer nada disso Então Caiu A empresa caiu junto E aí eu peguei Cara Aí eu fui subir o perfil do meu irmão Peguei o perfil do meu irmão Falei assim Ah Usando o mesmo produtor que eu A mesma rede Tudo Falei Vou subir aqui Né Nunca tinha Subi todas as campanhas do perfil dele Deu 100 3, 4 dias Pum Caiu de novo Nossa Que isso mano E eu falei Não Pera lá Agora Eu tenho dinheiro pra trabalhar Eu não tô mais naquela agonia Tipo eu tenho 15 mil pra pagar E gente me cobrando Agora eu tenho dinheiro pra trabalhar Então eu vou parar Parei tudo o que eu tava fazendo Agora eu vou estruturar como empresa Né Fui estudar contingência Fui estudar processo Fui estudar como eu crescer Meu dropshipping como um negócio Como uma empresa Entendeu Então E aí nós ficamos aproximadamente Uns 30 dias 40 dias sem anunciar Só estruturando a empresa E hoje E hoje O cara já tá Voltando Hoje é dia 20 Hoje é 24 24 de novembro Isso E hoje o Mike tá Voltando na bala Aí Hoje Já também pra escala De novo Inclusive A gente tá falando sobre Algumas coisas Sobre também De empresa Como toda Cultura de empresa Processo seletivo Uma das coisas que englobam também É a construção Realmente da empresa Do negócio E quantos já fez hoje? Dá uma olhada aí Hoje? Que Quanto a gente tá falando aqui Já deve ter caído Várias vendinhas Pingando aí Então é isso Mas aí Comecei a estruturar Como empresa Então E desde quando Tomou aquele bloqueio Você já tinha Essa consciência Que mano Preciso realmente Lidar com o negócio Pra ter um bom prazo Aqui Isso Exatamente Exatamente E aí Conforme A gente foi Estruturando a empresa Foi surgindo outros problemas Aí gerei equipe Processo seletivo Então Coisas que No começo Você não tem Essa Você não vai Adquirindo isso Conforme você vai Passando pelos processos Por isso que eu sempre falo Pra galera que me pede dica E fala Mas como que eu tenho sucesso No droga Eu falo Cara Viva todos os processos Desde a criação Da sua primeira loja Desde a sua primeira copy Do seu primeiro criativo Viva o processo Pra quando você chegar Em uma escala Pra quando você chegar No seu business Você saber delegar Você saber pra onde você tá indo Pra saber pra onde você tá correndo E pra onde você tem que direcionar E tal Entendeu? Então é muito importante isso Cara De você viver todos os processos Dentro da sua empresa Você não consegue delegar Você não consegue saber do processo Como é que eu vou delegar uma copy Se eu não sei como é que é uma copy boa Não tem como O cara vai me apresentar Vou subir lá E é uma bosta Você nem sabe Nem sabe Você vai falar Pô o cara escreve muito bem Tá muito bonito isso aqui Pô mas não adianta ser bonito Tem que vender Não adianta o cara escrever um poema lá O poema não vai vender Total Então Mano Bizarro que a história Bem massa O Mike Um key de sucesso Que igual que você escolheu aqui pra BH Ele justamente Por um fato de ser um key de sucesso Uma história que é uma mente De superação Ele veio aqui pra BH Outras pessoas também estão aqui O Luiz e o Eduardo Também vai ter um podcast deles também E ó E ó Levou o Macbook pra casa Mano Maczão aqui ó Levou o Mac pra casa Agora vem os 2 bilhões Agora vem Agora vem Com roja Pra quem não sabe Pra quem ia ficar em primeiro colocado Nesse concurso Iria ganhar Uma consultoria presencial Aqui em BH E ia também levar o Macbook Então Levou o Macbook M1 Novo da Apple Zero bala Zero bala Lacrado E mano Parabéns o Maczinho Unido também E velho Se você pudesse falar Alguma coisa Pra quem tá começando agora No Grapcheap Quem tá meio perdido Assim na vida também Tá naquela mesma situação Que do Mike Quando ele tá com 15 mil dívidas Assim Sem nenhuma esperança O que você iria falar Pra essa pessoa Cara O que eu tenho pra falar É Tem um Um bom objetivo Tem um bom motivo Pra você tá fazendo isso Entendeu Se você tiver um bom motivo Você não vai procrastinar Você não vai ligar De dormir 3 horas por noite Você não vai ligar De participar de todos os processos Da sua empresa E você não vai se permitir Desistir Quando você tem um ótimo motivo E um objetivo traçado Você não se dá o luxo De fracassar Que é o que aconteceu comigo Eu não me dei a oportunidade De pensar em fracassar Porque eu não podia E eu tinha um bom motivo Então O que você acha Que foi um bom motivo Um bom motivo pra mim Foi por exemplo Dar uma vida melhor Pro meu filho Proporcionar pro meu filho Coisas que meu pai Não pôde proporcionar Porque não tinha condição Eu saí daquela situação De mediocridade Que eu tava vivendo Então eu saí De 15 mil reais Quase entrando em depressão Sem saber o que fazer Eu falei Eu vou sair disso Custe o que custar Entendeu? Então o processo é difícil E esteja preparado Pra ele também Então estude Se dedique Faça acontecer Independente Do que você tenha que fazer Se abdique de vícios De festas De videogame De jogo E só depende de você Só depende de você O mercado tá aí Cabe todo mundo E o mercado tá cada vez Mais profissional Então esteja preparado Pra ele Porque o jogo Tá virando gente grande Tá virando gente grande E pode ser também o seu Seu vida pode mudar Mano Igual o Mike Que também comentou Só depende mais Realmente Do seu esforço Do seu trabalho Da sua dedicação A gente tem um objetivo Forte Pra correr atrás Daquilo que você Realmente almeja É isso aí É isso aí Mike Tamo junto Meu irmão Muito obrigado Prazerzão Prazerzão Conhecendo aqui Presencialmente o VH Tem trocado uma ideia Na internet Igual falou Mas É isso rapaziada Igual comentei com vocês Bem massa A gente ter Pessoas que realmente Tem histórias bacanas Dentro do treinamento E compartilhar isso pro mundo Eu acho que Uma maneira de documentar isso E espalhar essa mensagem Também pra outras pessoas É uma maneira boa No podcast também Uma troca de ideia Meio informal Então Essa é a história do Mike O Mike Igual comentei com vocês Um puto kit de sucesso Aqui no treinamento E parabéns mano Tamo junto É só o começo Vamos pra cima Que a gente tem aqui hoje Que a gente montou aqui hoje Certeza que mano Ano que vem O jogo dos 8 dígitos É um jogo de Outro nível mesmo Beleza Bora pra cima Tamo junto rapaziada Precisando Tamo aí Só chama nós aí Quem não segue ele Arroba o dele tá aparecendo aí E quem não me segue no Instagram também Arroba o meu tá aparecendo Se inscreva no canal Tem outros vídeos aqui também Outros conteúdos de dropshipping Então se você quer entender Um pouco mais desse mercado também É só entrar nesse canal aí Que vai ter outros vídeos Pra você consumir Inclusive Um de Como você pode montar Sua loja do zero Se você tem Quer começar uma loja Quer montar em uma hora E poucas Algumas horas Não uma hora só Assiste o vídeo lá Que vai ficar Beleza É isso Valeu rapaziada Tamo junto Tamo junto Bora Valeu Tchau